O telespectador do Balanço Geral veja agora estas imagens de câmera de monitoramento aconteceu na rua Santo Antônio, isto na zona leste da capital, mais precisamente ali no bairro Socialista. Você veja que é uma distribuidora de bebidas, as pessoas bebendo, ontem teve o jogo do Flamengo, o Fla-Fu, e as pessoas ali vendo o jogo confraternizando. Numa mesa, três pessoas, nisso elementos se aproximam, um deles armado e dá voz de assalto, roubo exatamente, roubaram celulares, dinheiro, cordão de ouro, joias, também levaram as carteiras e vários outros pertences, não só destes três homens, mas também de pessoas que estavam no local. Depois disso, que os bandidos fizeram a limpa, o que eles fizeram? Claro, fugiram para lugar incerto e não sabido. A polícia militar aí foi acionada, fez buscas pela área, mas até o momento os elementos não foram encontrados. E você note também que não estavam aí com nenhuma máscara, capacete, nada que pudesse não identificá-los muito antes, pelo contrário, identifica eles, sim, que eles estavam ali sem nada para cobrir o rosto. Se você conhece um desses elementos, ligue imediatamente para o 190 da Polícia Militar ou o 197 da Polícia Civil. A sua identidade será mantida no mais completo sigilo e anonimato. As imagens são dele, Diego Freitas, Paulo Mota, para o Balanço Geral. CQTV 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 CQTV